Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. O ator de sucesso Alia Libraim finalmente quebrou o silêncio sobre sua vida privada, que há muito tempo é motivo de curiosidade. Ele apareceu diante das câmaras pela primeira vez e fez declarações sinceras sobre seu relacionamento anterior. Alia Libraim compartilhou abertamente porque seu relacionamento terminou e as dificuldades que enfrentou. Alia Libraim falou detalhadamente sobre os motivos do fim do relacionamento. O jovem ator afirmou que a diferença de idade afetou negativamente o relacionamento deles. A diferença de idade às vezes pode ser um problema em um relacionamento. Também enfrentamos esse problema, disse ele, acrescentando que a idade desempenha um papel importante nos relacionamentos. Alia Libraim, que teve momentos emocionantes ao falar sobre seu relacionamento anterior, disse que aprendeu lições com suas experiências. Cada relacionamento faz a pessoa amadurecer um passo a mais. Aprendi muito com esse relacionamento e melhorei, disse ele. O famoso ator afirmou que decidiu focar na vida após o término do relacionamento. Ele disse que era hora de começar de novo, concentrando-se em sua própria carreira e projetos. Tudo acontece por uma razão. Esse relacionamento me amadureceu de várias maneiras e agora é a hora de focar na minha carreira, disse ele, insinuando seus planos futuros. Alia Libraim também afirmou que estava determinado a olhar para frente com a força que recebeu de seu relacionamento anterior. O jovem ator disse que está mais consciente e preparado para seus relacionamentos futuros e enfatizou que cada experiência que viveu o tornou mais forte. As declarações do ator tiveram ampla repercussão nas redes sociais. Os seus seguidores disseram que ficaram comovidos com a honestidade e coragem de Alia Libraim e enviaram-lhe mensagens de apoio. Alia Libraim agradeceu a os seus seguidores e afirmou que o seu apoio lhe deu força. Alia Libraim, que está no noticiário com suas declarações sobre seu relacionamento anterior, continua a se destacar por meio de seus sucessos profissionais. Os fãs do jovem ator, curiosos para saber o que ele fará a seguir, parecem acompanhar com entusiasmo cada passo seu. Parece que as declarações honestas e sinceras de Alia Libraim serão o assunto do mundo das revistas por muito tempo. Essas declarações do ator, que despertam curiosidades sobre seus futuros relacionamentos e carreira, parecem interessar ainda mais seus fãs. Tchau!